Pois é, isso é pura traição Você quer de novo procurar Fazer feitiço dos meus sonhos Pesadeiro em minha vida Mas de noite vem me enganar Porque, pois é, você tem que me entender Amor não se pode dividir A minha vida não se acaba Se você me desconhece E me deixa ficar assim Há muito tempo pra esquecer você não vê Nasci sozinho, sem você eu vou viver E nada disso tem futuro É só coisa que acontece Mas agora é bom parar Não preciso mais de você Eu já falei Mas agora é bom parar Não preciso mais de você Há muito tempo pra esquecer Você não vê Nasci sozinho, sem você eu vou viver E nada disso tem futuro É só coisa que acontece Mas agora é bom parar Chegar Não preciso mais de você Eu já falei Mas agora é bom parar Não preciso mais de você Sem você Não preciso mais de você Sem você eu vou viver Não preciso mais de você Sem você eu vou viver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.